Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim em Tempo amanhã desta terça-feira já está no ar. Nessa segunda-feira, mais um acidente foi registrado em rodovia estadual envolvendo crianças como vítimas. O caso foi na M010, que liga Manaus a Itacoatiara. Os detalhes com Mariana Rocha. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta segunda-feira. Testemunhas afirmam que o motorista de uma picape fazia uma manobra de retorno em um ramal no quilômetro 134 da M010, próximo ao município de Rio Preto da Eva, quando um ônibus escolar, onde havia apenas o motorista, vinha em alta velocidade e se chocou com essa picape. O problema é que o motorista da picape, também segundo testemunhas, simplesmente transportava cerca de 10 pessoas na carroceria. Na colisão, 3 crianças morreram, entre 4, 10 e 11 anos de idade. Duas delas morreram na hora do acidente e outra morreu a caminho do hospital. Este é o segundo acidente em menos de 10 dias, com vítimas que são transportadas irregularmente em carrocerias de veículos. No último dia 15 de outubro, um acidente também na M010, próximo ao município de Rio Preto da Eva, deixou 12 feridos e 4 mortos, entre eles, uma criança. Segundo a família das vítimas, as pessoas que foram encaminhadas para o hospital João Lúcio já foram liberadas. Os corpos das 3 crianças que morreram no acidente também já foram liberados. Raelena Mendes e Laura Mendes serão veladas em Rio Preto da Eva. Já Gleidson Alves é velado aqui em Manaus. Agora a gente fala de eleições, porque hoje à noite tem debate aqui na TV em Tempo com os candidatos a prefeito de Manaus. E olha, o formato é inovador, porque os eleitores vão estar cara a cara com os candidatos. A equipe se reveza nos últimos preparativos para o debate da TV em Tempo. Assentos foram espalhados no estúdio para que os eleitores participem diretamente do debate. Ao todo, 20 eleitores, escolhidos aleatoriamente, de diferentes bairros, profissões e idades, além de quatro jornalistas, vão fazer perguntas livres para os dois candidatos. Em um novo formato de debate, os eleitores vão ficar assim, cara a cara com os candidatos a prefeito de Manaus, para tirar todas as dúvidas sobre as propostas de Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR. Você de casa vai poder acompanhar isso em tempo real também pelas redes sociais, a gente vai estar transmitindo pelo Facebook. Então eu acho que vai ser mais uma vez um olho no olho do candidato com o eleitor. É isso que a TV em Tempo está promovendo durante toda a nossa cobertura de eleição. Nada de agenda do candidato, a agenda aqui é do eleitor. Durante uma hora e meia, os candidatos a prefeito de Manaus, além de responder as perguntas de eleitores e jornalistas, vão também tentar ganhar a confiança dos demais manauaras. Há poucos dias da eleição, além de esclarecer os planos de governo dos dois candidatos, o debate também deve ajudar a tirar dúvidas de eleitores que permanecem indecisos. O jornalista Marcelo Torres, do SBT de São Paulo, vai ser o mediador. Saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, geração de emprego e renda, além de meio ambiente e sustentabilidade na cidade de Manaus, devem ser os principais temas discutidos. Esse debate, com certeza, vai trazer mais elementos para que as pessoas consigam tomar essa decisão tão importante. Porque no Brasil, a gente vê que, nos últimos anos, a política, apesar das péssimas notícias que a gente vê por aí, ela se tornou um assunto mais debatido. As pessoas estão falando mais de política, elas estão mais interessadas em política. Então, a gente espera que esse interesse seja usado para que as pessoas façam uma boa escolha, escolhem quem, de fato, pode melhorar a vida delas e a vida da cidade como um todo. É hoje, a partir das 10 da noite, aqui na TV em Tempo. E com a proximidade do dia de finados, os cemitérios começam a ser limpos, tanto pela CEMUSP quanto pelos familiares. O dia dos finados está chegando. E como já é tradição, milhares de pessoas visitam os entes queridos. Cerca de 500 mil pessoas estão sendo esperadas para prestar homenagens nos cemitérios de Manaus no dia 2 de novembro, quando é comemorado o dia dos finados. São 10 cemitérios em Manaus, sendo 6 na capital e 4 na zona rural. Os trabalhos de limpezas estão sendo intensificados. Olha, nós estamos com cerca de 200 agentes de limpeza, divididos em equipes e trabalhando nos três turnos, para que a gente entregue até o dia 30 todos os seis cemitérios que compõem esse esquema de cemitérios públicos no município de Manaus. Essa senhora, há oito anos, faz a limpeza da sepultura da mãe dela. Todos os dias de finado eu venho aqui, limpo, pelo menos fazer uma homenagem para minha mãe. Eu queria que ela estivesse aqui, mas felizmente não está. Aí a família vem toda para cá, dia 2, e prestar essa homenagem para minha mãe. A dona Iris e o esposo dela, o Carlos, vão sempre no dia 24 ao cemitério, porque é mais tranquilo para fazer a limpeza e os reparos no túmulo. Nós decidimos que dia 24, dia do aniversário da cidade, a gente viria com antecedência. Porque no dia 2, antes do dia 2, na semana que antecede o dia 2, é muito tumultuado o cemitério. Por ser um cemitério tradicional, enfim, a gente vem com antecedência, faz a limpeza, faz toda essa homenagem para no dia 2, a sepultura está pronta. Essa parte de zelar a sepultura fica mais para a família. É assim uma dedicação que a gente tem para aqueles que já fizeram tantos pela gente. A gente não vai deixar que o mato tome conta. E a gente está sempre zelando. A nossa família sempre zela no dia 24, porque com antecedência a gente faz com mais tranquilidade. Por causa do clima seco, a SEMUSP recomenda a substituição da vela por flores, para evitar incêndios. E se essa homenagem, que é uma coisa cultural, tradicional, puder ser trocada, trocar uma vela por uma rosa, por uma flor, por uma oração, a gente agradece. E o meu ambiente também. No dia 2 de novembro, o trânsito deve ser alterado nas proximidades dos cemitérios, em pontos estratégicos. Agentes da SMTU fiscalizarão os pontos de ônibus. E a segurança vai receber um reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E olha, o calor ainda não deu trégua, né? Nesse período do ano, o consumo de água aqui na capital aumentou 20%. E isso tem refletido no bolso dos consumidores. Em tempo de verão amazônico, os termômetros chegam a marcar 38 graus. E nas ruas, a sensação é essa. Muito calor. Pô, bastante quente, ó. Temperatura tá demais com o calor. Agora, protetor solar, sombrinha e muita água. Encontrar quem resista aquela garrafinha de água mineral é tarefa difícil. Com esse calor horrível aí, mano, tem que comprar água. Bom, pra refrescar não dá, né? Mas dá pra harmonizar, pra matar a sede dá. E quem tá aproveitando, não são só eles não, viu? Tom também. Desempregado há seis meses, achou uma maneira de ganhar dinheiro mais rápido. Vender água. Ultimamente tô sem emprego também. Aí eu e meus colegas aqui, ó. A gente convive aqui, nessa pista aqui. Ganhar dinheiro de alguma maneira. Ganhar dinheiro de alguma maneira pra não ficar parado. Pois é, só que enquanto uns lucram com o aumento do consumo da água, outros sentem o orçamento pesar. Milena, por exemplo, chega a gastar 40 reais por semana em 100 litros de água mineral para consumo. E no fim do mês, a despesa é de 160 reais. Os banhos estão sendo mais demorados e o consumo de água também que nós ingerimos passou de dois garrafões em semana para cinco garrafões por semana. Então, ou seja, basicamente um garrafão por dia. O motivo desse aumento no consumo da água são as altas temperaturas e poucas chuvas. A própria concessionária afirmou que o consumo médio de uma família de 4 a 5 pessoas é de aproximadamente 18 mil litros de água por mês. 20% a mais que em outras épocas do ano. Nós estamos no último mês considerado o período menos chuvoso, né? O verão amazônico, como é chamado. Então, espera-se ainda que este mês ainda tenhamos temperaturas bastante elevadas, que é normal. E um dos grandes problemas nessa época não é só a sensação de calor. Quem mora nas zonas leste e norte da cidade que sofrem com a falta de água, por exemplo, precisa armazenar, tanto para beber quanto para fazer as tarefas de casa. A água vai embora de manhã, só falta uma hora da manhã, aí fica a roupa, louça, tudo sujo. Aí ela vem, aí quando é uma horinha vai embora e tem que esperar ela chegar de novo, fica difícil. Daqui que a gente pega água para beber, para fazer alimentos, né? Para se cozinhar, então a única opção nós temos esse poço aqui, né? Porque assim, a água a ser vida, frequentemente falta aqui no bairro do Coroado. Muito difícil. Às vezes tem pessoas também no bairro que não tem ar refrigerado, né? Aí tem que ficar num calor medonho, não tem nem água para tomar banho. A empresa responsável pelo abastecimento na capital não quis falar sobre a falta d'água em algumas áreas da cidade. O Rio Negro fornece 90% da água que é distribuída em Manaus. Por segundo, são captados 7.500 litros até chegar nas torneiras das casas. Enquanto o calor não dá trégua, o jeito é se hidratar como pode. Muita água, muito suco e ficar na sombra, ó, na sombrinha. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho